Costure o seu coração no meu Abra uma casa no meu peito Pois você já mora em mim Junte os atalhos com o resto Que sobrou do nosso amor Não vamos mais nos machucar Costure o seu coração no meu Abra uma casa no meu peito Pois você já mora em mim Junte os atalhos com o resto Que sobrou do nosso amor Não vamos mais nos machucar Segure bem minhas mãos Não me deixe escapar E vamos por aí Onde o perigo está Segure bem as mãos Não me deixe escapar Costure o seu coração no meu Abra uma casa no meu peito Pois você já mora em mim Junte os atalhos com o resto Que sobrou do nosso amor Não vamos mais nos machucar Segure bem minhas mãos Segure bem minhas mãos Não me deixe escapar Não me deixe escapar